Música Eu não botei em seu nenhum olhar E o melhor que eu ia começar Sem seguir me recordar Como minha alma falou A gente precisa falar comigo sobre o amor Eu já sei que você me entende O meu coração já me achou também Música Eu não botei em seu nenhum olhar E o melhor que eu ia começar E o melhor que eu ia começar Sem seguir me recordar Como minha alma falou A gente precisa falar comigo Que o meu coração já é seu também Hoje eu não botei em seu nenhum olhar Mas o melhor que eu ia começar A gente precisa falar com a luz Você vivendo pra mim, eu pra você Você vivendo pra mim, eu pra você Mas ninguém A gente já não liga mais pra trás Você não sabe mais a minha noite Acho que você não é louco de madrugada Você já não é macho, é velado Seu corpo já não quer saber do que Você não sabe mais os meus poemas Não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sempre aí, presente amor Por favor, não vai haver Nem te entender Eu ainda não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos A minha margem seja em seu olhar Pra quem nosso beijo apaixonado Uma vontade de se amar Não tem graça sem você Não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar Eu sempre aí, presente amor Eu sempre aí, presente amor Eu sempre aí, presente amor A minha mulher Eu sempre aí, presente amor Me glasa sem você, sem você, sem você